Pedro diz assim, levanta-te e anda, mas Pedro não fica parado esperando ele tomar uma atitude, não. Renanão, não? Não, tá escrito. Versículo 7 E Pedro, estendendo a mão, colocou ele de pé. Eu gosto disso, sabe por quê? Porque eu aprendo uma coisa com Pedro, eu posso sim ajudar você a se levantar, eu posso sim te ajudar a se posicionar, agora Pedro levanta ele, mas Pedro não anda por ele, Pedro levanta ele e agora é ele que vai decidir, ou anda ou para, ou vai ou fica. Segura porque eu vou entregar, tem gente que vem para o culto de campanha, vem para o congresso, vem para a festa, ou para os cultos ordenos, sempre recebe uma palavra, pastor Maicon ministra, vem pregador de fora ministra, Mas por que que a vida dela ou dele não muda? Porque chega aqui, recebe a palavra e se levanta, porque a palavra de Deus tem o poder de levantar, aí quando sai daqui, em vez de aproveitar que se posicionou aqui, mas chega lá e não toma atitude. Aí mesmo levantando aqui, chega lá, atrofia de novo, aí você fica nesse efeito estufa, uma hora tá, uma hora não tá, uma hora levanta, uma hora cai, aí a tua vida não anda, tá tudo parado, tá tudo do mesmo jeito, aí você já tá há três anos aqui na igreja e você não... A igreja já fluiu e você tá parado. Até porque a minha vida e a sua vida tem que crescer acompanhando o crescimento da igreja. Eu aprendi isso com o meu pastor, o meu pastor disse, Renan, na medida em que a igreja crescer, a tua vida acompanhará o crescimento, então lá vai. Se a igreja enriquecer, tu enriquece. Se a igreja prosperar, tu prosperar. Se a igreja vencer, você vence. Então pega isso, meu filho. Porque quem, a pessoa que mais tem que ter prazer em ver esse negócio aqui andar, não é o pastor, não. É você. Porque na medida em que essa igreja crescer, a tua vida acompanhará o crescimento da igreja. Agora quer ver um negócio aqui que é sério, que é forte. Por que que Pedro teve a sensibilidade de estender a mão pra ele e ajudar ele a se levantar? Lá vai. Porque só entende, só valoriza a importância de uma mão estendida, quem um dia precisou dela. Renan, me prova. Quando Jesus andou por cima do mar e Pedro afundou, Jesus nos disse, Pedro, se vira. Pedro, dá teu jeito. Pedro, nada. Quando Pedro afunda, é Jesus quem estende a mão e coloca ele de pé novamente. E uma coisa que Pedro não esquece, é o ato de misericórdia que Jesus teve pra ele. Porque só sabe o que é misericórdia, quem um dia já precisou dela. Eu ouvi isso de um pregador, amigo, e eu nunca mais esqueci. Só sabe a importância do que é misericórdia, quem um dia precisou de misericórdia. Então, Pedro, quando olha pro coxo, Pedro lembra dele afundando. Porque ele sobreviveu, porque alguém teve sensibilidade de estender a mão pra ele e colocar ele de pé de novo. Então, Pedro tá dizendo, andar é contigo, mas te ajudar a levantar é comigo. Amigo, levanta aí. Papai acabou de me dizer, Renan, tem gente que depois dessa festa vai sair daqui tão posicionado, mas tão posicionado, que vai vir vento, vai vir o que for. Você não vai sair da postura que Deus determinou pra você. E eu vou dizer mais, se o diabo quiser te derrubar de novo, ele vai ter que investir muito mais do que já tem investido. Porque eu profetizo que Deus colocou, ou colocará, os teus pés sobre a rocha. Pode vir a chuva, pode vir o vento, pode correr o rio, a tua casa não vai cair, porque tu tem estrutura. Tu tem estrutura. Pregador, me prova, vou provar. Quando ele levanta, tá escrito, estornozelos se firmaram. O que é isso, Renan? Estrutura. Alguém pegou. Deus vai firmar os teus tornozelos. Alguém lá atrás te pegou. Eu vou repetir. Deus vai firmar os teus tornozelos. Eu vou repetir pra quem tem glória pra dar. Deus vai... Remar. Canta, Remar, achuri, anda. Deus vai... Firmar os teus tornozelos. O pão pode quebrar. O diabo pode se levantar, mas tu não vai cair. Tu não vai... Olha a glória aí. Olha a glória aí. Levanta a tua mão e faz o barulho que o diabo não gosta.